Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no Coisa de Velho. E hoje eu quero abordar um tema interessante. Recentemente, mais precisamente em abril, o ABBA fez um anúncio no seu Instagram oficial dizendo que eles retornariam, mais especificamente para duas músicas que serão lançadas agora no final do ano, como vocês podem ver na imagem que eu estou colocando aí. Também já saíram algumas fotos, eles mesmos publicaram já fotos da gravação dessas duas músicas. Então, o negócio está andando de verdade. E muita gente mandou mensagem privada para mim, tanto no Instagram quanto no Facebook, se você quiser seguir, link na descrição, sobre o que eu acho do ABBA retornar. E se eu acho que vai ser legal, se eles vão vir para o Brasil, se eles vão lançar um novo disco. Calma gente, são apenas duas músicas. Provavelmente, eles vão apresentar essas músicas em alguns programas de televisão específicos, né? E também devem fazer alguns shows comemorativos. Eu não acredito numa turnê mundial, isso descarto completamente. Eu gostaria muito de estar enganado, mas eu descarto isso até pela idade dos integrantes. Todos eles já tem mais de 70 ou próximos disso. É muito desgastante uma turnê mundial. Então, descartem, por exemplo, um show no Brasil. Isso está bem longe da realidade. Mas o que eu acho desse retorno é o seguinte. Eu acho bem bacana esse retorno. Só que a gente tem que tomar cuidado de esperar algo além. Como eu falei, eles não vão fazer uma grande turnê. Eles não estão se reunindo para continuar a carreira de onde eles pararam lá nos anos 80. Eles vão fazer duas novas músicas. Provavelmente vai rolar um novo disco. Começa com duas músicas, se junta no estúdio. Uma coisa leva a outra para, quando você vê, sair um álbum inteiro. Não sei se vai sair agora, deve sair no final do ano que vem. Isso é uma suposição minha, tá, gente? Eles não confirmaram em nenhum momento um disco. Apenas essas duas músicas. Sobre o retorno em si, as duas meninas, que hoje são senhoras, estão cantando muito bem ainda. Então, não há problema nenhum para mim, referente à voz. Elas vão continuar cantando muito bem. Tanto tem alguns shows, pockets, que eles fizeram, que algumas pessoas conseguiram gravar. Eu vou colocar um pedacinho aqui em 2016. E tanto a Anny quanto a Agneta estão cantando muito bem ainda, né? A Frida e a Agneta estão cantando bem. Então, não há motivos para a gente se preocupar com a qualidade das músicas. O que pode mudar um pouco é o estilo. Afinal, fazem 35 anos que o grupo acabou. Então, muita coisa pode ter mudado. Apesar de os discos solos de cada um ali serem muito próximos ainda do ABBA. Então, a essência vai estar lá. Então, o que a gente pode esperar é alguns shows, pockets, essas duas músicas aí. Quando saírem, eu vou comentar, vou trazer aqui no canal. Vou pôr o link para vocês verem e tudo mais. Então, eu quero deixar a pergunta para vocês. O que vocês acham de grupos que retornam, se reúnem depois de tantos anos? Como é o caso do ABBA, né? A gente não tem tanta gente assim. A maior parte dos grupos para com 5, 6 anos e já retorna. Mas o ABBA são 35 anos. Vocês acham que esse tempo separado vai fazer diferença? Ou vocês acham que vai continuar naturalmente com a mesma qualidade? Com a mesma vontade de fazer uma grande música? Eu deixo essa pergunta para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho